Bartolina Cissa foi uma heroína indígena aimara nascida na Bolívia em 1753. Adivinda de uma família de comerciantes, ela viajou ao redor do país conhecendo diversos povos indígenas bolivianos e observando de perto o massacre dos espanhóis sobre seu povo. Bartolina e seu companheiro, Tupac Catari, dedicaram suas vidas a lutar contra a opressão dos colonizadores. Ao conhecerem o líder indígena peruano Tupac Amaro II e sua companheira, Micaela Bastidas, começaram a organizar os povos indígenas para a luta contra os espanhóis e o restabelecimento da nação andina. Em 1781, proclamaram a insurgência indígena aimara queixua, e Bartolina assumiu funções de liderança, como organizar batalhões de guerreiros indígenas e grupos de mulheres com tarefas de resistência militar. Um ano depois, derrotados pelos espanhóis, Bartolina e os demais líderes da insurgência foram presos e executados. Bartolina Cissa é um símbolo de resistência indígena na América Latina, e em sua homenagem em 5 de setembro comemora-se o Dia Internacional da Mulher Indígena. Abertura 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 Abertura